Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gravidez na adolescência é considerada quando ocorre entre os 10 e os 20 anos de idade da mãe. Em dados mais recentes, no Brasil, foram 380.780 nascimentos com mães adolescentes em 2020, segundo o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Neste registro, 17.528 partos foram em meninas entre 10 e 14 anos e 363.252 em adolescentes de 15 a 19 anos. Na maternidade escola Cixateaubriand, só em 2021 foram realizados 778 partos em grávidas que tinham entre 11 e 19 anos. É a maternidade que mais faz partos em adolescentes no Ceará e é referência no atendimento desde 1987, quando criou o primeiro ambulatório do adolescente do país. Quem atende essas meninas sabe o risco que elas correm. Existe um maior risco de prematuridade de um bebê com baixo peso ao nascer, além de outras patologias obstétricas, como pré-câmpsea, que seria o aumento da pressão na gestação. Isso acaba ocasionando o aumento da mortalidade materna. Então, quando se engravida na adolescência, principalmente aquelas adolescentes abaixo de 16 anos, de 15 anos ou menos, você teria um índice maior de mortalidade materna. E não é apenas a saúde das meninas que é impactada. O futuro delas também. A gestante adolescente, ela tem uma maior incidência de abandono nos estudos. A tendência vai ser se especializar menos, se estudar menos, se acabar arranjando subempregos. Haveram uma perpetuação da pobreza. Então, acaba afetando a sociedade inteira, bem como aquela adolescente e aquela família. Esta semana, a Maternidade Escola vai realizar rodas de conversa sobre o tema para pacientes e acompanhantes do Ambulatório de Adolescente, além das consultas e colocação de métodos anticoncepcionais de longa duração, principalmente nas menores de 16 anos. Também será realizada uma live aberta ao público sobre gravidez na adolescência, na sexta-feira, às 3 horas da tarde, no perfil do Complexo no Instagram. E durante todo o ano, as ações continuam. Conseguimos abordar diversos aspectos da prevenção da gravidez, tanto o social, como também a equipe médica de enfermagem, que trabalha com cuidados de contracepção, como também a equipe da psicologia. Com isso, nós conseguimos abordar aquela adolescente de uma forma como um todo, analisando vários aspectos da vida dela e tentando encontrar a melhor solução.